Você acha que nunca será bom para que alguém passe o cartão de crédito para você. Isso vem muito daquela síndrome do impostor, de achar que nunca vai chegar no ponto onde é legítimo para que o outro siga em você com uma mentoria, com um curso, que você possa ensinar algo para alguém, alguém pagar por você. Isso é um medo muito, muito paralisante que trava muita gente nesse início aí, que não está se libertando da CLT, está fazendo essa transição e está em busca de gerar uma renda extra, só que não consegue seguir em frente. Então deixa eu falar uma parada que eu sempre falo para os meus alunos, para a galera que acompanha, que geralmente destravam as chaves. Basta você estar um passo além da pessoa que você está ajudando para que você já gere valor. Então se você gerar valor na vida da pessoa porque você já começou essa jornada de libertação, se você tem um pouco mais de consciência, se você sabe fazer algo melhor do que alguém, você não precisa ser o melhor do mercado, você não precisa ter 15 mil anos de experiência ou ter tido tantos resultados incríveis ou ter tido tantos depoimentos e tantas transformações. Não, basta você já estar à frente do outro, porque isso já vai ser reconhecido como uma verdadeira e legítima geração de valor. Você precisa gerar transformação no cara. Se você consegue ensinar algo, se você consegue compartilhar uma experiência sua, se você consegue já trazer caminhos que façam ele economizar dinheiro, economizar energia, economizar tempo. Qualquer coisa que você realmente gere valor, já estava lendo, você está apto, por Jesus Cristo aqui, a receber por isso. Então não fique se travando à toa, esse medo é natural, porque a gente acaba ficando inseguro, a gente acaba achando que precisa chegar até um ponto para a partir daí, sim, seremos legítimos, mas esse ponto muitas vezes é a sua zona de conforto, é o quentinho para você não se expor. Então você fica se auto-sabotando, sempre falando que não é capaz, que não é bom o suficiente, que não está pronto. Você nunca vai estar pronto para nada, a gente está sempre em construção, a gente está sempre caminhando. Então não tem ponto final. Tem etapas, tem ciclos, tem momentos, tem vitórias, mas simplesmente você se expor para conseguir fazer a sua primeira venda já é uma puta vitória. Você vai receber uma porrada de não, está tudo bem, você vai errar, você vai entregar um serviço estranho, você vai entregar um serviço de merda, mas é só quando você fizer isso que você vai saber, porra, aqui eu preciso melhorar, porra, aqui eu recebi um feedback construtivo ou negativo de coisas que eu preciso me desenvolver. Porque se você ficar no mundo dos powerpoints e das planilhas e das apresentações e dos diários e das reflexões, você não vai chegar a lugar nenhum, de verdade. Você só vai ficar visualizando o futuro incrível e se você ficar nesse mundo do ah, eu só visualizo e não vou para a ação, vai aí assistir O Segredo, fica lendo um trilhão de livros de desenvolvimento pessoal, auto-ajuda, e se esconde nesse buraco seguro aí do eterno aprendiz. Mas lembre-se que a verdadeira escola está na execução, está na prática, está no campo de batalha. Então, se você já sabe algo ou faz algo melhor que alguém, ao ponto de alguém ver valor no que você está oferecendo ali, seja numa mentoria, num curso, num processo individual, num processo em grupo, num desafio, ou numa habilidade como freelancer, enfim, vai lá, porra, comece vendendo com preço mais baixinho para você ir ganhando segurança, mais venda. Porque se você não der a sua oportunidade para a pessoa se comprometer com você, porque se você ficar dando de graça, isso daí não vai gerar transformação porque é muito difícil a pessoa se comprometer. Então, lembre-se que o processo de venda é um processo de oportunidade para você ajudar o outro a chegar a um ponto melhor. Então, se valorize, veja que você realmente tem algo aí legal para oferecer para o mundo e não trave, beleza? Então é isso, espero que tenha feito sentido. Manda esse vídeo para a galera que está travada aí, que você sabe que tem algo de valor ou que já reclamou de coisas nessa direção ou você acredita que tem uma síndromezinha no impostor, manda no WhatsApp, manda em grupo, manda onde for, que aí você vai me ajudar também a levar essa palavra para mais pessoas. E se tiver dúvida, bota aí embaixo, comentário, dá o seu like. Ah, e se precisar de ajuda, tem na descrição aí vários links e formatos diferentes que você pode também encontrar uma maneira legal aí de seguir comigo para me ajudar com a minha orientação, beleza? Valeu!